Eu hoje, igual a todo brasileiro, vou passar o dia inteiro Entre faixas e bandeiras coloridas Parece até que eu estava em campo Buscando a paz nos quatro cantos Aquele gesto de erguer a traça ao povo Com companheiros, vamos todos cantar a vitória Na raça ficamos com a taça de melhor Entre os mais A minha rede A distância não tem mais sentido Nosso grito de novo é ouvido Pelo chão, pelo ar Agora só tenho a copa em minha mente Só vejo estrade em minha frente Tô sem sofrer, mas afinal ganhei do mundo Sou preta campeão do mundo Sou preta campeão do mundo Eu hoje, igual a todo brasileiro, vou passar o dia inteiro Entre faixas e bandeiras coloridas Parece até que eu estava em campo Buscando a paz nos quatro cantos Aquele gesto de erguer a traça ao povo Com companheiros, vamos todos cantar a vitória Na raça ficamos com a taça de melhor Entre os mais A minha rede A distância não tem mais sentido Nosso grito de novo é ouvido Pelo chão, pelo ar Agora só tenho a copa em minha mente Só vejo estrade em minha frente Tão se sofrer, mas afinal ganhei do mundo Sou preta campeão do mundo Brasil!